Oi! Apesar de ter a mobilidade dificultada na cidade com a chuva, a chuva é uma benção. Então, saúdo a chuva, que aí continua fininha agora, mas que passou o dia todo molhando o asfalto de São Paulo. Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro de 2019. Eu gostaria, neste fim de tarde, nesta hora em que os toreiros matam ou morrem, explicar um pouco dessa coisa absolutamente surrealista, que é o aparelho judicial do Estado de Direito no Brasil. Bom, então, por exemplo, na quarta-feira nós tivemos a notícia de que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, de Porto Alegre, através da sua oitava turma, manteve a segunda condenação de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro dentro da Operação Lava Jato. A primeira condenação, você sabe, dizia a respeito à ocultação de um patrimônio que é um apartamento no edifício na Praia de Astúrias, no Guarujá, no edifício da Cooperativa dos Bancários, Banco Op, que era controlada pelo PT. Essa condenação foi mantida na segunda instância, pelo mesmo TRF-4, em Porto Alegre, e pelo Superior Tribunal de Justiça, 5 a 0, 3 a 0 e 1 a 0, que era o voto do Moro. Agora, essa condenação diz respeito a um processo que foi julgado pela juíza substituta eventual do Moro na 13ª vara criminal, Gabriela Hart. Gabriela Hart já está substituída, o Moro foi substituído pelo juiz Luiz Fernando Monar, que está para julgar outros feitos do Lula. O Lula tem, além das duas condenações, sete processos a mais a serem julgados, processos penais, em várias instâncias, em várias varas e tribunais. Pois bem, no entanto, o Lula está solto. O Lula está solto, e não é apenas que ele está solto, não está solto com a obrigação de ficar em casa, ele está solto, livre, leve, solto, espalhando brasa pelo país. E eu quero chamar a atenção que essa liberdade do Lula não provocou nenhuma manifestação entusiástica. Eu não quero fazer comparação com o campeonato do Flamengo na Taça Libertadores da América, o que foi a manifestação de rua no Rio de Janeiro e o campeonato brasileiro que o Flamengo conquistou pela sétima vez. Não vou falar em épta, porque, para mim, esse prefixo grego indica campeonatos em sequência. Pois é, aquela multidão do Flamengo não dá para comparar, porque o Flamengo é uma coisa e o Lula é outra. De qualquer maneira, as pessoas que foram ouvir a palavra do Lula, quando ele saiu da repartição pública, quando ele estava omisiado, não era uma prisão, lá em Curitiba, depois que foram a São Bernardo, depois que participaram de manifestações, em estados governados pelo PT, no caso da Bahia, em Salvador, e o PSB, que é um partido aliado desde que o Miguel Arraes o fundou, e hoje um descendente, não um descendente, que era o Eduardo Campos, mas uma pessoa de confiança da família Campos, que descende do Arraes, é que governa Pernambuco, e essas massas foram sempre massas muito pouco volumosas, contrariando, inclusive, a profecia do ministro Marco Aurélio Mello, que imaginou uma enorme convulsão social no Brasil para tirar o Lula da cadeia e depois para comemorar o Lula fora da cadeia. De qualquer maneira, o que nos interessa saber aqui é que diabo de justiça é essa, em que o cara é condenado duas vezes em segunda instância, ou seja, não há mais documentos nem provas a apresentar, há apenas a possibilidade de ele recorrer no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, em mais duas instâncias, apenas por dados documentais, por possíveis falhas no processo, nada que altere o fato de que ele é criminoso, ou seja, é corrupto, no caso dessa ação que foi julgada agora, ele é acusado de corrupção passiva e corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. Quer dizer, tanto ele comprou como ele recebeu, corrupção ativa e corrupção passiva. Pois bem, a juíza Gabriela Hart o condenou a 12 anos e 11 meses, em primeira instância, 13ª Vara Criminal de Curitiba. E os desembargadores da 8ª turma do TRF4, no caso o relator Gebran Neto, o ex-presidente do TRF4, Thompson Flores, e o outro desembargador, Leandro Paulsen. Os três votaram pela manutenção da sentença, mas pelo seu aumento. Por três a zeros, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de Porto Alegre, a segunda instância, a última instância de um julgamento factual a respeito do crime em si, e não de firulas jurídicas e burocráticas. Essa turma, ela condenou o Lula a 17 anos e um mês, uma pena bem maior do que a primeira. Agora, há recursos que vão lá para o Superior Tribunal da Justiça, e há mais sete processos que o Lula vai responder. Como é que ele pode estar solto? Bom, ele está solto por um golpe, uma penada do Supremo Tribunal Federal. Ontem, eu publiquei um artigo no Estadão contando a composição do Supremo e dizendo que os 11 ministros do Supremo, eles são egressos da burocracia e das assessorias das facções criminosas partidárias e também do governo federal, dos partidos que têm representação no Congresso e no governo federal. Pois bem, desde até a Constituição de 88, o Supremo Tribunal Federal, fundado por Rui Barbosa, o grande jurista baiano, no começo da Velha República, ele tinha, em grande maioria, a presença de grandes juristas, como Pedro Lessa, como José Carlos Moreira Alves, como Prado Kelly, como Vitor Nunes Leal, de quem eu li Coronelismo e Chá de Voto, um clássico da ciência política no Brasil, porque esse é um poder que não tem voto, ninguém foi eleito, e então as pessoas sempre se destacaram pelo notório saber que é exigido na Constituição e pela lisura, pela completa honestidade. Então, só que da Constituição de 88 para cá, as coisas mudaram e os partidos e os presidentes passaram a mandar lá o que eu chamei no meu artigo de maçanetas, carregadores de pastas ou burocratas. Isso difere a última instância, a definitiva, que é o Supremo, das instâncias inferiores. Os juízes da primeira instância, eles só podem dar sentenças depois de terem sido concursados. Eles só podem ocupar vagas, varas, depois de terem sido concursados. O mesmo vale regra geral para a segunda instância, os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça. No caso dos tribunais regionais, eles são, como diz a palavra, das regiões. Os tribunais de justiça são dos estados. Pois é, é claro que há juízes corruptos, que há desembargadores corruptos e que há juízes e desembargadores incompetentes. Eu não estou dizendo que são a fina flor. Mas, as sentenças que saem da primeira e da segunda instância, elas saem apenas com o seu teor jurídico. Quando elas caem no Superior Tribunal de Justiça ou, principalmente, no Supremo Tribunal Federal, elas passam a ter uma leitura política. Eu já falei para vocês que o decano do Supremo foi nomeado por José Sarney. Em seguida, vem o Marco Aurélio Mello, que foi nomeado pelo primo Fernando Collor de Mello. O Gilmar Mendes, que foi nomeado pelo ex-patrão Fernando Henrique Cardoso. E depois, os outros foram nomeados. O Ricardo Lewandowski, o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia pelo Lula. O Edson Fachin, o Luiz Fux e a Rosa Weber pela Dilma. E, por fim, o Alexandre de Moraes, pelo Tempo. O Tempo, apesar de ser um professor de direito, constitucionalista, nomeou o Alexandre de Moraes e fez carreira política. Foi um supersecretário de transporte do Kassab e secretário de justiça do Alckmin. E era até pretendente a se candidatar governador pelo PSDB. Então, vocês veem a mistura absolutamente indesejável entre a justiça e a política. No caso, dos tribunais mais altos, do Olimpo, dos deuses supremos do Judiciário, que não são eleitos. Então, essa contradição, uma justiça condena e manda prender, a mesma justiça na parte de cima manda soltar, ela provém da origem das indicações dos juízes que são submetidos a concurso. Por exemplo, o Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo, foi reprovado em dois concursos, enquanto que os outros são indicados pelos políticos e providenciam, como estão providenciando, a impunidade dos seus antigos chefes, aqueles para os quais eles abriam as portas e carregavam as maletas. Pois então, acontece que, apesar de estar solto e falando o que não deve e não tem ninguém na justiça preocupado com isso, acusando o Bolsonaro de ser miliciano, prometendo prender o Moro, o Lula está lá, em casa, tranquilamente, mesmo acabando de ser condenado. Só que tem uma coisa, eu li hoje um especialista da USP, o Badaró, escreveu um artigo no Estado, dizendo o seguinte, o Lula está mais inelegível do que nunca. Essa é uma esperança que eu não nutro, não, eu estou esperando ainda algum golpe do Supremo, apesar da imensa desmoralização do Toffoli, que deu uma decisão monocrática contra o compartilhamento das informações, da inteligência financeira com o Ministério Público, e já está derrotado na votação que ainda nem terminou. Até agora, ele só teve um voto, e foi um voto solidário com o dele, que foi o de Jumar Mendes, que é companheiro dele nessa aventura, inclusive, de evitar que o filho do Bolsonaro, Flávio, que é senador e que foi deputado da ALEGE, não responda ao processo do Ministério Público. Ele passou quatro meses sentado nessa decisão monocrática, e só agora está submetendo ao plenário, e está levando uma surra monumental. Eu espero que isso crie algum juízo nele. Agora, espero, confio, rezo, não aposto. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.